Eu lembro de cenas que, por exemplo, a gente tava no vestiário, os caras do Chelsea meio que olhando de cima pra baixo pro Corinthians. Antes do jogo. É, deu pra perceber isso, eu falo porque eu percebi isso. Pô, você tava pro seu... Só que a primeira bola do jogo, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eu mandei o Hazard lá no escanteio e falei, ó, peraí, meu amigo, você tem que respeitar a gente, né? Muito bem, está por começar. Prepare o seu coração. A bola no Japão. O Corinthians vai buscar muita marcação, tentativa no primeiro, com a bola chamada do Jorge Henrique, que vai jogar mais como o Marley, o Corinthians vai...